Fala galerinha, hoje nós vamos estar aí ajudando o pessoal que não deu conta de resolver esse erro aqui da falta do DLL, tanto para abrir programas ou até na iniciação do Windows esse API MSWinSrtConvertL11 é um nome bem grande um DLL, na verdade é bem simples de resolver no caso aqui o cara está tentando executar o jogo, tanto pode ocasionar na execução do Windows na inicialização do Windows, tanto em qualquer programa que necessita desse DLL e está faltando esse DLL vai ser bem simples de resolver e eu vou estar dando outra dica se caso não resolver o problema então bora para o tutorial, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar se o programa que você está tentando resolver o problema, que ele está necessitado do DLL é 64 bits ou 32 normalmente as pessoas sempre instalam na pasta System32, na pasta meio que padrão né e não resolve o problema porque na verdade existe outra pasta, eu não lembro o nome de cabeça mas eu vou estar mostrando para vocês, que é referente aos programas 32 bits para quem não sabe, os programas 32 bits estão na pasta arquivos programas x86 você entrando aqui vai ver os programas tudo que são executados 32 bits e esses aqui são 64 normalmente o pessoal acha que é tudo 64 né, e por isso que não consegue resolver esse problema no caso vou dar o exemplo do 32 bits, vou tentar executar esse programinha aqui e ele vai pedir esse DLL se for no caso o programa, você vai estar com o botão direito sobre ele, abrir o local de arquivo aqui você vai descobrir se o programa é 32 bits ou 64, como eu disse os programas 32 bits vai estar nessa pasta aqui normalmente tem a pasta arquivos programas e arquivos programas 8.6 no caso meu Windows é 64 bits, por isso tem essa diferença de pasta que tem a pasta de 64 e a de 32 não vai ser referente, não vai baixar o DLL referente a 64 bits, que é meu sistema vai baixar referente ao programa que você está tentando executar, no caso esse aqui é 32 bits eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, você vai entrar aí no link chegando aqui, você vai estar escolhendo a versão do DLL, que no caso é a versão do programa no caso o programa ali é 32 bits, eu vou selecionar, pegar o 32 bits atualizado aqui vamos ver qual que é atualizado, esse primeiro normalmente é sempre o atualizado você vai vir em download aqui no cantinho, no primeiro, 32 bits, espera efetuar o download espera 5 segundos, é uma maneira bem simples de resolver baixou o DLL, vou copiar e jogar ele lá na área de trabalho para visualizar melhor joguei ele para cá, vou extrair o arquivo, normalmente ele vem zipado vou escolher esse aqui, aqui está, opa, aqui está o DLL, API, MS, Win, SR, T, Private, L1, 1, 0, DLL agora eu falei bonito hein, vou escolher aqui esse bagulho, aqui está o DLL, 32 bits então vai fazer o que, vai copiar, copiou, vai lá em meu computador, deixa eu fechar e abrir de novo aqui meu computador aqui, com o, meu computador, em system, em local C, abri ele aqui, eu estou meio confundindo porque eu estou falando muito rápido né, você vai pausando o vídeo aí e vai entrar nas pastas certas vai vir em Windows, abri o Windows, vai procurar, system, né, system, é, vai procurar, é, si, system, wow, 64 normalmente essa pasta é referente aos arquivos 32 bits vou abrir essa pasta, vou vir cá e colar no caso ele vai pedir a permissão, vou dar um sim instalado o DLL, no meu caso eu não tinha, mas não, não necessitava, mas vou deixar aqui instalado pelo caso de algum jogo pedir em algum dia é, instalado o DLL dentro daquela pasta, você reinicia a sua máquina e já pode executar o programa ou, ou, programa ou qualquer outra executável aí que tava ocasionando aquele erro ele não vai pedir mais o DLL porque já está lá, referente ao 32 bits né se você quiser baixar o 64 também eu recomendo baixar os dois né, 32, 64 o 64, o 64 vai tá, você vai instalar em meu computador, disco C, Windows opa deixa eu buscar o system, tá lá pra cima system 32 se no caso o programa for 64 mas system 32, cola o arquivinho aqui dentro e acabou no caso você tem que baixar os dois, então o 32 bits e o 64 e passa diferente se caso nenhum desses dois DLL aí resolver, você vai em no segundo link, vai tá na descrição aí chama visual C, C++ 2013 né dá um, um download aqui, seleciona todos vem cá em next eu não vou tá explicando mais isso aqui, é bem fácil, ele é instalável, bem simples efetuou o download aqui, deixa eu colocar acho que eu já tenho um download ele aqui aqui e tenta novamente, vou baixar só pra mostrar pra vocês LVSI, clica sobre ele, executar e aceita a caixinha aqui, install ele vai instalar o pacote de C++ do Windows vai resolver seu problema, você vai ter que reiniciar sua máquina e fazer o teste novamente de abrir o programinha se mesmo assim não deu certo, você vai tá deixando aí na descrição do vídeo ou entrando em contato pela página ou outro meio de contato aí na descrição pra mim tentar buscar outros meios de resolver esse probleminha pra vocês se gostou do vídeo aí, deixa aquele like pra mim saber se tá dando certo se não gostou, tem que comentar aí porque você não gostou se não deu certo, já sabe o que fazer e é isso galera até o próximo vídeo